Fortnite acaba se tornando um jogo que tem muitas parcerias, porém essas parcerias são realmente muito interessantes e estão cada vez mais voltadas para o público de anime. Surgiram aí as parcerias com Naruto, Naruto Parte 2, Dragon Ball, Dragon Ball Parte 2, Boku no Hiro e ainda não tivemos um Boku no Hiro Parte 2. Mas uma parceria muito inusitada e bastante esperada pela comunidade do Fortnite é uma parceria entre Fortnite X Attack on Titan ou Shingeki do Kyojin se você quiser chamar assim. Ou Titã de Ataque se você quiser chamar da maneira mais BR possível. Sim, não é Ataque o Titã, é Titã de Ataque. E essa parceria vem sendo mencionada pela comunidade do Fortnite há bastante tempo e cada vez ganha mais força. E agora esse rumor voltou a ganhar força de novo devido a alguns acontecimentos aí do Fortnite e também do anime Attack on Titan. Primeiramente nós temos o Donald Mustard, o diretor criativo da Epic Games que sempre coloca aí pra gente como um easter egg coisas no Twitter, alterações de locais, alterações aí em banners, teasers e coisas que ele só solta no Twitter com frequência que sempre acabam vindo pra dentro do Fortnite. Então isso comprova pra gente de que o Donald Mustard nunca colocou algo em seu Twitter que não fosse um teaser pro Fortnite. Certo dia ele colocou uma foto em seu Twitter dele apreciando a Torre Eiffel em Paris. E depois dentro do Fortnite ele recebeu o colisor que tinha um formato bem parecido, bem similar. Então o Donald Mustard sempre tem dessas. Recentemente ele foi em seu Twitter, trocou a sua foto que tava lá há anos, colocou foto de duas mãos e depois trocou o seu banner também, colocou outras imagens e tinha colocado a localização para Blue Ocean ou o Oceano Azul. E foram aí que começaram algumas comparações a Attack on Titan. Primeiramente porque ele tinha colocado uma cena de oceano e tudo mais, e no anime existe uma cena onde o Eren Yeager, que é o personagem principal, tá apontando pro Oceano Azul, todo emocionado e etc. E muita gente colocou isso como gif ainda nas respostas do Donald Mustard, como se pudesse ser isso mesmo. Agora ele trocou aí basicamente a sua localização para The Frozen Place, que não sabemos o que significa ainda. Bem, mas a gente sabe que toda essa temporada do Fortnite atual é voltada aí para castelos, reinos, coisas medievais. E Attack on Titan tem um pouquinho da pegada medieval, até porque existem reinos, castelos e muralhas. E a gente sabe que essa temática não vai ficar só nessa temporada e vai se estender até mesmo para a próxima, nem que seja um pouco. Até porque vamos receber, segundo os vazamentos, alguns locais que são o Trono de Roma ou algo do tipo, que já foram vazados aí pelo Leak Hypex. Então comprova pra gente de que simplesmente sim, ainda vai ter um pouco de medieval na próxima temporada, mesmo que esse não seja o tema principal. E também vale a pena lembrar que no Fortnite sempre, em toda temporada, tem no mínimo uma ou duas parcerias no passe de batalha. Então, Attack on Titan pode ser uma das próximas parcerias de passe de batalha do Fortnite. A comunidade anda pedindo Attack on Titan no Fortnite há muito tempo. Isso não começou agora, isso começou lá atrás, quando Free Fire fez uma parceria com Attack on Titan. Free Fire foi o primeiro Battle Royale e isso não dá pra negar, mas Free Fire foi o primeiro Battle Royale a começar a parceria com animes. Eles fizeram aí com Attack on Titan, eles fizeram aí com One Punch Man e também fizeram com outros animes. Você jogador de Fortnite pode julgar o Free Fire de muitas formas, mas não pode negar que eles foram o primeiro Battle Royale a trazer os animes pra dentro do jogo. Demorou até porque games caem na real. E bem, se você tá curtindo esse vídeo, já se inscreve aqui, aperta nesse like pra te bater 600 mil inscritos. Conta com o seu apoio, mano, se inscreve aí, te desafio a fazer isso com o seu nariz, tá bom? Aproveita que é de graça. Se conseguir, comenta aí. Os rumores tiveram sua força pela primeira vez quando o Fortnite atualizou aí a tela de fundo da loja de itens com uma tela chamada Rumble. Que basicamente poderia ser uma referência ao Rumbling, que é algo que existe no anime Attack on Titan. Que é o Estrondo, né? Que é quando o Eren ativa lá os seus poderes e faz com que todo mundo que tinha virado Titã se transforme em um Titã Coração e simplesmente destrua o planeta inteiro, basicamente. E muita gente nessa época achou que estaria chegando no Fortnite, até porque esse nome era muito específico pra uma loja de itens. Acabou não acontecendo, a loja de itens veio outra coisa na época e os sonhos disso acabaram se esfriando com a comunidade. Até porque a temporada ano passado se encerrou e não faria sentido o Fortnite trazer isso ano passado, já que a temporada do ano passado já tinha se encerrado. Porém, a temporada está retornando agora e estará retornando agora no início de março. Sim, no início de março. E a temporada nova do Fortnite também começa no início de março. E lembrando que essa é a season finale de Attack on Titan. O que significa que basicamente vai ser a última temporada do anime. Essa é a melhor e a única oportunidade basicamente pra que a Epic Games faça uma parceria épica que esteja rolando em tempo real junto com o anime. E a galera possa comprar as skins pra assistir a temporada final aí do anime. Comprando as skins do jogo pra comemorar. Seria épico. Mas eu não consigo imaginar um item mítico do Attack on Titan no Fortnite. A não ser que sejam os itens míticos das espadas com grapplers. Seria épico. Vou que tenha essa ideia. Muito boa, inclusive. Bem, pelo que parece, o Fortnite e a sua nova temporada, a temporada 2 do capítulo 4, começará aí basicamente no dia 12 de março, no domingo. Como eles têm começado todas as temporadas ultimamente. Já Attack on Titan começa no dia 4 de março. Alguns dias antes de Fortnite mudar de temporada. Vale a pena lembrar que o Fortnite também tá com uma nova temática aí de portal, onde seres vão vir de outros universos e dimensões através desse portal, que será ativo em breve. E bem, se você tá curtindo muito essa teoria, vá na loja de itens do Fortnite e use o code Senhor Leôncio. Que é muito importante pra gente continuar fazendo vídeo, mano. Então se você não quer que os vídeos acabem, use o code Senhor Leôncio, tá bom? Esses são os apoiadores recentes. Você pode me mandar no Instagram ou no Discord, no Insta, arroba Senhor Leôncio, que eu vou mostrar os apoiadores recentes em todos os vídeos, tá bom? Lembrando que quando a gente bater a meta secreta de apoiadores, eu vou tá fazendo um vídeo secreto pros apoiadores aqui. Então apoiem o code Senhor Leôncio. Bem, o Fortnite já viu que a parceria com o anime é a nova mina de ouro deles. Talvez esteja rendendo até mais do que a Marvel, né? Eles tão fazendo toda temporada, eles trazem algum animezinho ultimamente. O que é bem interessante. Imagina um passo de batalha de animes no Fortnite. Eu ficaria muito feliz. Estou esperando o meu Jojo Bizarre Adventure, inclusive, ainda, tá? Vale a pena lembrar também que a Attack on Titan também já fez parceria com o COD. E fazendo parceria com o COD, com o Free Fire, talvez o Fortnite só tenha esperado com que o tempo dessa parceria com os outros jogos tenha expirado pra que o Fortnite consiga fazer essa nova parceria. Bem, o Pharoahs também fez um trailer da parceria do Fortnite x Attack on Titan que é interessante, então vale a pena assistir. Vamos lá. Quando esse cara faz alguma coisa, é épico e geralmente pode chegar a acontecer e vir pro jogo, né? Sempre importante. Embananado olhando pra uma... Uma mão que saiu de dentro do chão. Bizarro. Como sempre, embananado surpreso, né? Olha o Titan de Ataque. A música. Será que essa música é da copy? Não sei, hein? Aqui caiu o questionamento. Mas esse Titan de Ataque tá assustador, mano. Ó! Seria maneiro não tá com um gigante no mapa do Fortnite. Ele acabou com o embananado. Respondendo a pergunta dos inscritos. Inclusive, se você quer que eu responda a sua pergunta, me manda lá no Instagram, arroba-se-me-o-le-onze, tá bom? Link aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Sua próxima pergunta pode aparecer no próximo vídeo. Olha só, o Pimenta Salva perguntou o seguinte. Será que a Wii vai voltar de uma forma meio medieval? Já voltou, mano. O símbolo da Wii tá dentro do castelo do Campeão Eterno. E ele é o novo líder. Então é como se ele fosse o novo líder dessa nova versão de Ordem Imaginável Medieval. O Arthur Raven perguntou o seguinte. Leoncio, qual parceria você mais quer que chegue no game? Fortnite x Jojo Bizarro Adventure. É muito importante que isso chegue. Vai fazer bem pra mim. A Kais de Açúcar perguntou o seguinte. Qual dica você dá pra quem tá indicando e adora uma skin? Acho que ela quis dizer começando e adora uma skin. A dica que eu dou é não desista. Fortnite pode parecer difícil. Não é muito. Claro que você não vai ganhar todas as partidas. Se você ganhasse todas as partidas, você seria um profissional. Mas em grande parte o jogo é divertido e tem bastante coisa. Então não desista. O Eduzo pergunta o seguinte. Acha que vai entrar a skin do Marius Morales quando lançar o filme? Acho que esse ano temos a skin do Marius Morales. Talvez até mesmo no próximo passe. Bem, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui, aperta nesse like, code SenhorLeoncio na loja de itens, minhas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, é o meu SenhorLeoncio. E até a próxima.